Estou cansado desse amor bandido Eu ia embora, mas agora quem vai é você Eu já fiz sua mala, já deixei meu corredor Pode deixar a chave, mas leve esse seu amor Não quero mais sofrer, com tudo que aconteceu Pode levar o que quiser, esqueça o beijo que eu vim Pode levar o que quiser, esqueça o beijo que eu te dei Você falou que me amava, e como um bobo eu acreditei Te juro que eu nunca mais, vou passar de novo tudo que passei Não peça pra voltar pra mim, não venha mais me procurar Eu te falei que eu ia embora, mas agora quem vai é você Eu já fiz sua mala, já deixei meu corredor Pode deixar a chave, mas leve esse seu amor Não quero mais sofrer, com tudo que aconteceu Pode levar o que quiser, esqueça o beijo que eu te dei Pode levar o que quiser, esqueça o beijo que eu te dei Eu te dei Eu te dei Não quero mais sofrer, com tudo que aconteceu Não quero mais sofrer, com tudo que aconteceu